Tu já ouviu falar a palavra escraviário? Escraviário era uma palavra muito comum na minha, no início da minha militância, fazendo menção ao trabalho praticamente escravo por ser desregulado, ao qual eram submetidos os estagiários. No dia 18 de agosto, dia do meu aniversário, é o dia do estagiário. E aí a gente fez um meme e várias pessoas comentaram que desconheciam que a lei dos estágios foi uma lei proposta no ano de 2008, no início do meu mandato de deputada federal, que eu tive a oportunidade de relatar. O centro do projeto era diferenciar trabalho de estágio, considerando o estágio um ato educacional, ou seja, não é trabalho barato, não é trabalho sem direitos, não é forma de burlar a CLT como muitos empresários acreditavam que era. A Beatriz Lobo diz aqui, é verdade, eu lembro direitinho quando entrou em vigor, nós comemoramos ter direito ao mês de férias. Por quê? Porque a gente não estava acostumado com isso, né Beatriz? Férias era assim, um bucho. A gente brincava que o estagiário era o único profissional que existia no mercado, que trabalhava seis meses e tinha um estágio renovado por mais seis meses e comemorava, quando na realidade isso significava que ele era o único que trabalharia 12 meses sem direito a um mês de férias. Nós garantimos que o direito a férias seja proporcional ao tempo trabalhado. Por quê? Porque nós tínhamos o medo que ao chegar perto de um ano de estágio, os estagiários fossem demitidos. Então as férias são proporcionais ao número de meses trabalhados. Nós também criamos a ideia do auxílio transporte para o estagiário. Por quê? Porque muitos estagiários, nesse início dos anos 2000, utilizavam o vale estudantil para ir ao estágio, ficando sem vales para ir para a aula. A Natália comenta aqui sobre essa tosquice que é a ideia de ter experiência para ser contratado para o estágio. Ou seja, quase uma burrice, porque a pessoa quer ter o estágio para aprender uma profissão e aí quem oferece o estágio pede que a pessoa já saiba a profissão. Olha o que a Natália diz. Queria que tivesse alguma medida que proibisse ter como requisito de contratação experiência na área. O estágio é um ato educacional supervisionado, ou seja, tem que ter alguém que ajude essa pessoa a aprender algo. Paga de 700 reais se você tiver inglês, 3 anos de experiência na área. A Ana debochando, né? De tudo que a galera pede para oferecer aquilo que é para começar a vida profissional da galera. Nós também regulamos a jornada de trabalho do estagiário, porque não havia nenhuma regra. O estagiário podia trabalhar 8, podia trabalhar 10 horas e nós diminuímos essa jornada. A Paula fala que algumas empresas não cumprem a lei. Caso do estagiário na área de saúde, que não pode exceder as 4 horas, é uma parte específica na saúde, devido à exposição radiológica, mas o pessoal faz 6 ou 8 horas. E o Felipe também fala, conheço vários que pararam no tempo e fogem da regra. Onde eu recebi várias denúncias de empresas, de locais que não cumprem a lei e que seguem usando o estágio para burlar a CLT. O que eu sugiro? Vocês podem nos procurar, mas podem também procurar o Ministério Público do Trabalho. Por quê? O MPT é aquele que fiscaliza todas as infrações relacionadas ao mundo do trabalho. Se não está cumprindo, essa empresa pode ser caracterizada como uma empresa que burla a legislação. Em 2008, nós comemoramos o fim dos escraviários. E tudo aquilo que fugir das regras que nós criamos, precisa e deve ser denunciado. Valeu!